Recentemente, nós temos dois registros de imagens em vídeo de algo que ocorre muito nessa estrada que dá acesso ao município de Miguel Leão. Então, o que é que ocorre? No passado, teve pessoas que vinham na carroceria de carro e que foram perseguidas por esse objeto nessa estrada aí. Então, teve gente que desmaiou, entrou em pânico, choradeira, foi algo incrível. E, há uns anos atrás, um senhor fez um registro lá nessa mesma estrada de um objeto. Se vocês puderem observar aqui, não sei se dá para ver aí na tela, nós temos aqui o objeto que passa pelo carro aqui lateralmente, aqui está o objeto, ele cruza aqui, já está aqui, ele cruza a estrada e se posiciona mais na frente. Então, aqui, nesse momento, o carro para. Como é celular, você aproxima de dentro do carro, mas não aproxima como você tivesse uma câmera profissional. Então, não dá para ter uma imagem de perto e com detalhes, mas dá para você ver que no meio do nada, com certeza, não é um vagalume e não é nenhuma outra coisa conhecida. Então, eu vou colocar aqui esse vídeo para que vocês possam assistir. Ele é curto, nós não iremos entrar em detalhes, porque tem muita coisa para mostrar para frente. Vamos passar de novo, professor? Só para o pessoal assistir. Se quiser fazer algum comentário em cima do vídeo. Não, eu vou passar o outro depois, que o outro é melhor. Porque o outro objeto cruza a estrada e ele para o carro para ter uma tomada melhor. Nesse momento, o objeto já cruzou, ele já cruzou a estrada, se posicionou do lado direito e ele parou para fazer essa tomada com o seu celular de dentro do carro. Ninguém saiu, né? Porque já tem esse histórico na região, então, muitas vezes, a maior parte, para você entender, muitos caçadores... Pode falar, professor. Muitos caçadores em Miguel Leão, quando vê o objeto de longe, eles já tratam de descer da espera, eles cobrem a arma, o relógio, qualquer coisa que possa dar o reflexo, eles cobrem com pano, para evitar que o objeto possa identificar eles. Então, isso ocorre demais em Miguel Leão. Lá nós temos relatos impressionantes de pessoas que foram surpreendidas pelo objeto, inclusive, aquele senhor que eu falei, o senhor Sebastião, o objeto esteve próximo a ele, a mais ou menos 5 a 10 metros, e quando ele teve que cair para dentro de uma moita, até se ralou, como ele diz lá, ficou todo ralado de espinho, porque estava dentro da moita, e o objeto, ele começa a projetar luzes de diversas cores, isso ocorre muito no Piauí e no Maranhão. No meu entender, cada luz tem um efeito no seu corpo, então, é uma tentativa dele de imobilizar a pessoa através de uma cor específica da luz que ele projeta. Então, foi um depoimento lá, depois, quem quiser assistir o depoimento do seu porfírio, é um depoimento bem interessante, e que ele viu o objeto de perto e descreve todos os detalhes, é tanto que ele fez aquele retrato falado e que a gente aprimorou para dar um melhor detalhe desse tipo de ocorrência.